Bem-vindos a um momento de serenidade e poder espiritual. Hoje mergulharemos nas palavras ancestrais dos Salmos, fonte de força, proteção e libertação. O perigo muitas vezes é apresentado de diversas formas em nossas vidas, mas as orações podem nos conduzir à paz e à libertação. Salmo 7, proteção divina contra inimigos O Salmo 7 nos traz a certeza da justiça divina e a proteção contra adversários. Ó Senhor, meu Deus, em Te confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Salmo 7 horas e 1 1. Senhor, Deus meu, confio, salva-me de todo o que me persegue e livra-me. 2. Para que ele não me arrebate, qual leão despedaçando-me sem que haja quem acuda? 3. Senhor, Deus meu, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. 4. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, ou se despojei o meu inimigo sem causa. 5. Persiga-me o inimigo e alcance-me, calque aos pés a minha vida no chão, e deite no pó a minha glória. 6. Ergue-te, Senhor, na tua ira, levanta-te contra o furor dos meus inimigos. Desperta-te, meu Deus, pois tens ordenado o juízo. 7. Reúna-se ao redor de te assembleia dos povos, e por cima dela remonta-te ao alto. 8. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. 9. Cesse a maldade dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e os rins. 10. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. 11. Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. 12. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Armado e teso está o seu arco. 13. Já preparou armas mortíferas, fazendo suas setas inflamadas. 14. Eis que o mal está com dores de perversidade, concedeu a malvadez, e dará à luz a falsidade. 15. Abre uma cova, aprofundando-a, e cai na cova que fez. 16. A sua malvadez recairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre o seu crânio. 17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. 18. Senhor meu Deus, eu peço nesta noite, que proteja a casa de todas as pessoas que estão com problemas para dormir, proteja as pessoas que sofrem com depressão e ansiedade e por isso não conseguem dormir. 19. Senhor, eu peço que derrame a proteção divina na casa das pessoas que estão sofrendo nesta noite, e que toda a obra de maldição caia por terra. 20. Senhor, eu peço. 21. Eu profetizo que na casa dessa pessoa seja derramada a proteção divina contra doenças mortais, maldade e tudo o que possa prejudicar essa pessoa, e peço que envie teus anjos para cuidar dessa pessoa que está orando neste momento. 22. Amém. Em momentos de perigo, quando nos sentimos cercados por ameaças desconhecidas, essa oração nos oferece a firmeza de que a luz divina nos protege contra as armadilhas do mal. Salmo 23. O pastor que guia e protege. No Salmo 23, encontramos conforto na presença constante e protetora do nosso pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23 horas e 4. Um Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dois deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Três refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por causa do seu nome. Quatro ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Cinco preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Sei certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Senhor meu Deus, eu peço nesta noite, que proteja a casa de todas as pessoas que estão com problemas para dormir, proteja as pessoas que sofrem com depressão e ansiedade e por isso não conseguem dormir. Senhor, eu peço que derrame a proteção divina na casa das pessoas que estão sofrendo nesta noite, e que toda obra de maldição caia por terra. Senhor, eu peço. Eu profetizo que na casa dessa pessoa seja derramada a proteção divina contra doenças mortais, maldade e tudo o que possa prejudicar essa pessoa, e peço que envie teus anjos para cuidar dessa pessoa que está orando neste momento. Amém! Mesmo nos momentos mais sombrios, esta oração nos garante que não estamos sozinhos. A presença divina nos guia e nos protege, concedendo-nos coragem para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Salmo 91 Refúgio e Fortaleza Divina O Salmo 91 é uma poderosa declaração de confiança na proteção de Deus. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91 3 Um aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 2 Direi do Senhor Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 3 Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 4 Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. 5 Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. 6 Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 7 mil cairão ao teu lado, e 10 mil à tua direita, mas não chegará-te. 8 Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. 9 Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. 10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 11 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. 12 Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. 13 Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. 14 Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. 15 Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. 16 Fartá-lo-ei com lonjura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus, eu te peço agora neste momento, que proteja essas pessoas que estão sofrendo, das doenças e dos ataques do inimigo. Que acalme essa pessoa em momentos de muita aflição, Senhor, que está com o coração quebrantado, que acalme agora. Eu te peço, Senhor, que as correntes sejam despedaçadas e afaste essa pessoa dos ataques do inimigo. Que caia por terra as obras de maldição que estão atacando essa pessoa neste momento. Senhor meu Deus, que seja desamarrado tudo que estava amarrado. E que essa pessoa que está precisando de algo muito difícil, seja para pagar alguma dívida, para pagar uma cirurgia que algum familiar que está precisando. Que seja derramado um grande milagre na vida dessa pessoa. Que seja derramada proteção para a família dessa pessoa. E que toda obra de maldição e ataques do inimigo caia por terra nesse momento. Senhor meu Deus, eu te peço neste momento, que afaste todos os ataques do inimigo da casa dessa pessoa. Que o coração desta pessoa que está sofrendo com ansiedade e depressão seja acalmado e que afaste os ataques do inimigo que estão afetando essa pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso, que todos os laços que estavam preparados contra essa pessoa, que o Senhor meu Deus, quebre todos esses laços. E tudo que está travado, destrava. Tudo que está amarrado, desamarra. Senhor, eu te peço que afaste os ataques do inimigo da casa de pessoas que sofrem psicologicamente de ansiedade e depressão, de pessoas que estão aflitas neste momento. E de pessoas que estão doentes nos leitos de hospitais, que sejam afastadas das doenças da saúde, de pessoas que estão nos leitos de hospitais. Derrame a cura divina nessas pessoas que estão precisando urgentemente, Senhor. Proteja a casa de pessoas que sofrem muito. Proteja a casa de pessoas que se sentem machucadas psicologicamente devido a momentos ruins. Proteja as pessoas em todos os caminhos, Senhor. Senhor, meu Deus, eu peço nesta noite, que proteja a casa de todas as pessoas que estão com problemas para dormir. Proteja as pessoas que sofrem com depressão e ansiedade e por isso não conseguem dormir. Senhor, eu peço que derrame a proteção divina na casa das pessoas que estão sofrendo nesta noite e que toda obra de maldição caia por terra, Senhor, eu peço. Eu profetizo que na casa dessa pessoa seja derramada a proteção divina contra doenças mortais, maldade e tudo o que possa prejudicar essa pessoa. E peço que envie teus anjos para cuidar dessa pessoa que está orando neste momento. Amém! O Salmo 119 nos ensina sobre a sabedoria divina e a luz que ela lança sobre nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. 2. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. 3. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. 4. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. 5. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. 6. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. 7. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. 8. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra. 10. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. 12. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. 13. E com os lábios repito todas as leis que promulgaste. 14. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como o que se regozija com grandes riquezas. 15. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. 16. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. 17. Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. 19. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. 20. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. 21. Tu repreendes os arrogantes. Malditos os que se desviam dos teus mandamentos. 22. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. 23. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. 24. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. 25. Agora estou prostrado no pó. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. 26. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. 27. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. 28. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. 29. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça, ensina-me a tua lei. 30. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. 31. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. 32. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deixe maior entendimento. 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. 34. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. 35. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. 36. Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. 38. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. 39. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. 40. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva a minha vida por tua justiça. 41. Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. 42. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. 43. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças depositei a minha esperança. 44. Obedecerei constantemente a tua lei, para todo o sempre. 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. 46. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. 47. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. 48. A te levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. 49. 49. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deixa esperança. 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. 51. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. 52. 52. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo. 53. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. 54. Os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. 55. 55 de noite lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. 56. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. 57. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer as tuas palavras. 58. De todo o coração suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim conforme a tua promessa. 59. Reflete em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. 60. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. 61. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. 62. A meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. 63. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. 64. A terra está cheia do teu amor, Senhor. Ensina-me os teus decretos. 65. Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. 66. 66. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. 68. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. 69. 69. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. 70. O coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. 72. 72. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. 74. Quando os que têm temor de te me virem, se alegrarão, pois na tua palavra depositei a minha esperança. 75. 76. Seis, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. 76. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. 77. Alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. 78. 78. Sejam humilhados os arrogantes, pois me prejudicaram sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. 79. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. 80. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. 81. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. 82. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e pergunto, quanto me consolarás? 83. Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. 84. Até quando teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? 85. Cavaram uma armadilha contra mim os arrogantes, os que não seguem a tua lei. 86. Todos os teus mandamentos merecem confiança. 86. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. 87. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. 88. 88. Preserva a minha vida pelo teu amor e obedecerei aos estatutos que decretaste. 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. 90. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. 91. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. 93. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. 94. Salva-me, pois a te pertenço e busco os teus preceitos. 95. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. 96. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. 98. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. 99. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. 100. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. 101. Afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. 102. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. 104. 104. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo o caminho de falsidade. 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. 106. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer as tuas justas ordenanças. 107. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. 108. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. 109. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. 110. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. 111. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. 112. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. 113. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. 114. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. 115. Afastem-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. 116. E sustenta-me, segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. 117. Ampara-me, e estarei seguro, sempre estarei atento aos teus decretos. 118. Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. 119. Tu destróis como refugio todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. 120. O meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças enchem-me de temor. 121. Tenho vivido com justiça e retidão. Não me abandones. Nas mãos dos meus opressores. 122. Pois garante o bem-estar do teu servo. Não permitas que os arrogantes me oprimam. 123. Os meus olhos fraquejam. Aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. 124. Trata o teu servo conforme o teu amor leal. E ensina-me os teus decretos. 125. Sou teu servo. Dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. 126. Já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. 127. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. 128. Por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo o caminho de falsidade. 129. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. 131. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. 132. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. 133. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. 134. Resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça aos teus preceitos. 135. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. 136. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. 137. Justo és, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. 138. Ordenaste os teus testemunhos com justiça. Dignos são de inteira confiança. 139. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras. 140. A tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. 141. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. 142. A tua justiça é eterna, e a tua lei é a verdade. 143. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. 144. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. 145. Eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos. 146. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. 147. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra depositei a minha esperança. 148. Fico acordado nas vigílias da noite, para meditar nas tuas promessas. 149. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. 150. Os meus perseguidores aproximam-se com mais intenções, mas estão distantes da tua lei. 151. Tu, porém, Senhor, estás perto, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. 152. Há muito aprendi dos teus testemunhos que tu os estabeleceste para sempre. 153. Olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. 154. Defende a minha causa e resgata-me. Preserva a minha vida, conforme a tua promessa. 155. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. 156. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida, conforme as tuas leis. 157. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. 158. Com grande desgosto vejo os infiéis, que não obedecem a tua palavra. 159. Vê como amo os teus preceitos. Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. 160. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. 161. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. 162. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. 163. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. 164. Sete vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. 165. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada que os faça tropeçar. 166. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. 167. Obedeço aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. 168. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. 169. Chegue a tua presença ao meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. 170. Chegue a ti a minha súplica. Livra-me conforme a tua promessa. 171. Meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. 172. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. 173. Com tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. 174. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. 175. Permite-me viver para que eu te louvo e que as tuas ordenanças me sustentem. 176. Andei vagando como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Senhor meu Deus, eu peço nesta noite, que proteja a casa de todas as pessoas que estão sofrendo com depressão e ansiedade e por isso não conseguem dormir. Senhor, eu peço que derrame a proteção divina na casa das pessoas que estão sofrendo nesta noite e que toda obra de maldição caia por terra, Senhor, eu peço. Eu profetizo que na casa dessa pessoa seja derramada a proteção divina contra doenças mortais, maldade e tudo o que possa prejudicar essa pessoa, e peço que envie teus anjos para cuidar dessa pessoa que está orando neste momento. Amém! Quando nos sentimos perdidos ou confusos diante do perigo, esta oração nos orienta, iluminando nossas decisões e nos guiando para fora das situações adversárias. Salmo 121 Auxílio que vem do Senhor No Salmo 121, encontramos a certeza do auxílio divino que nos guarda em todos os momentos. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121 2 1 Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? 2 O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. 3 Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. 4 Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel. 5 O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. 6 De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. 7 O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida. 8 O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. 8 Senhor meu Deus, eu peço nesta noite, que proteja a casa de todas as pessoas que estão com problemas para dormir, proteja as pessoas que sofrem com depressão e ansiedade e por isso não conseguem dormir. 9 Senhor, eu peço que derrame a proteção divina na casa das pessoas que estão sofrendo nesta noite, e que toda obra de maldição caia por terra. 9 Senhor, eu peço, eu profetizo que na casa dessa pessoa seja derramada a proteção divina contra doenças mortais, maldade e tudo que possa prejudicar essa pessoa, e peço que envie teus anjos para cuidar dessa pessoa que está orando neste momento. 10 Amém! Quando enfrentamos perigos que parecem maiores do que nossas forças, esta oração nos lembra da presença constante de um poder superior, capaz de nos proteger e livrar de todo o mal. Nos momentos de perigo e aflição, as palavras do Salmo se tornam uma fonte de esperança, força e proteção. Que ao proferirmos estas orações, sintamos a presença divina nos libertando de todas as amarras que nos impedem de viver em paz. Tchau! Tchau! Tchau!